Bom dia, quarto ano! Hoje nós iremos corrigir as páginas 39 a 36 da apostila. Vamos lá! Na página 39, essas atividades eram para descobrir o número que foi pensado. Então, vamos lá! Ele pensou em um número e somou 45, dando 100. Depois, ele retirou o próprio número que ele havia pensado. Então, automaticamente, se a estrelinha mais o 45 dá 100, quando a gente pega o 100 e retira a estrelinha, vai sobrar o 45, que é o número que deu. Então, é o número que tinha pensado. Já aqui na letra B, nós temos a seguinte situação. Ela pensou em um número que nós não sabemos, retirou 30, depois somou 15. E se somar mais 15, que número vai dar? Nós não sabemos qual número ela pensou, mas nós sabemos que se ela retirar 30 e depois acrescentar 30, do 15 mais 15, ela vai fazer e desfazer. Ou seja, no final das contas, vai dar o próprio número que ela havia pensado, mesmo a gente não sabendo qual número é esse. Já aqui embaixo, ela pensou em um número, somou com 500 e deu 850. Então, em que número ela pensou? É só a gente lembrar que eu preciso retirar 500 dos 850. Vai dar 350. E a operação que foi feita foi a subtração. Página 40. Mesma ideia aqui. Ele tinha um dinheiro na poupança, retirou 2 mil. Então, deu 7 mil. Quanto ele tinha na poupança era 9 mil. E a operação que foi feita foi uma adição do valor que deu com o valor que foi retirado. A gente devolveu, dando 9 mil. Agora, aquelas atividades das caixas. Não, da frutaria. Ela saiu com 2 quilos. Depois, comprou 4 quilos. 2 mais 4. Depois, deixou 2 quilos na casa da avó. Então, menos 2 quilos. Aqui, a gente não precisa nem pensar muito. Veja só. 2 quilos menos 2 quilos. Um fez, o outro desfez. Com isso, só sobraram 4 quilos. Agora sim, a atividade das caixas. 12 reais. Aqui eu trouxe um exemplo de como podemos formar. Pode ser com uma cédula de 10 e duas moedas de 1 real. Mas existem outras opções de resposta. Na página 41, a gente precisava ir completando as situações. Então, ao todo, temos 12 reais. Retirando 2, na caixa azul, 10 reais. Aí, abrimos a caixa azul e encontramos 6 reais em notas de 2 e uma caixa. Aí, nós temos os 10 reais da caixa azul menos os 6 reais que estão dentro da caixa azul. Assim, a gente descobre que nessa outra caixa, nós temos 4 reais. Juntando todos os valores descobertos, a gente tem, sim, 12 reais. E a quantia é formada por 4 cédulas de 2 reais e 4 moedas de 1 real, como podemos ver aqui nessa imagem. Outra situação de caixas. Na caixa amarela, ou seja, no total, há 85 reais. Quanto tem na caixa laranja? Então, 85 menos 25, que são essas notas aparentes. Assim, a gente descobre que na caixa laranja tem 60 reais. Próxima página. Sabendo que temos 60 reais, abrimos a caixa laranja e encontramos 28 e o envelope amarelo. Quanto tem dentro do envelope? 60 da caixa laranja menos o 28 achado agora, que é igual a 32 reais. Somando todos os valores já encontrados, nós temos 32 mais 28 mais 25, dá 85. Então, sim, o total está correto. No exercício número 5, mesma ideia. Mas nós tínhamos que desenhar as representações. Na letra A, dentro de uma caixa tem 250 reais. É só fazer uma caixa com o valor de 250. Abrimos a caixa e encontramos 78 reais e uma bolsa. Então, uma bolsa e 78 reais. Abrimos a bolsa e encontramos 152. Então, dentro da bolsa, 152. Já encontramos todo o dinheiro. Vamos verificar. Vamos pegar o total de 250 e retirar esses valores descobertos. 78, retirando, deu 172. E retirando agora os 152, dá 20 reais. Então, nós ainda não descobrimos tudo, porque ainda falta 20 reais. E um exemplo de situação para encontrar seria... Abrimos a bolsa e encontramos 152 reais e um envelope. Quanto tem no envelope? Número 6. Aqui na letra A, quanto tem na caixa roxa, é só fazer o 300, que é o total das fichas, menos o 65 da ficha azul. Na caixa roxa tem 235. Aqui estava borrada a ficha roxa. Então, a gente pega o 235, menos 77 da ficha laranja. E a gente descobre que a ficha roxa tem 158. Então, somando as três cores, 77 mais 158 mais 65 é igual a 300. Aqui na página 44, era só para completar essa conferência. Então, vamos lá. Aqui tinha dado 29 como número escondido. Vou utilizá-lo no lugar desse dedo. 29 mais 13 é igual a 42. E 42 menos o 5, 37, que é justamente o valor que havia dado no início. Então, deu certo. Já aqui na página 45, alguns eu vou mostrar para vocês o resultado e outros eu vou fazer no quadro como exemplo de resolução. Vamos lá. Pensei em um número, somei-o com 33 e subtraí 17. Pensei no número, estrelinha ou qualquer outro símbolo. Somei com 33, mais 33. Subtraí 17, menos 17. Deu 81, igual a 81. Então, vamos lá. A gente sempre pega o final, que é o resultado que deu, 81, e vem desfazendo o que foi feito. Então, 81. Vou devolver os 17 retirados com a adição. 81 mais 17, 98. Agora, eu vou retirar os 33 adicionados. 98 menos 33 é igual a 65, que era o número pensado. Na letra B, pensei em um número, estrelinha, e dele subtraí 39, 239, desculpa, menos 239. Depois, subtraí 407. Então, novamente, menos 407. E sobrou 18, ou seja, deu igual a 18. Mesma coisa. Começo com o final, 18, e vou devolvendo o que eu tirei. 18 mais 407, e mais 239. Ao todo, deu 664, que era o número pensado. Letra C, vou fazer aqui no quadro com vocês. Pensei em um número, e somei-o com 1. Depois, acrescentei 10. E somei 100. Deu 1111. Então, a montagem fica desse jeito. Nós, inclusive, já temos montado aqui na nossa apostila. Então, como nós vamos fazer? Vamos pegar o final, 1111, e vamos começar a desfazer. Vou desfazer primeiro o 100. Menos 100. Vai ficar 1.000 e 11. Agora, 1.000 e 11, vou desfazer 10. Menos 10. Vai dar 1.000 e 1. Agora, desse 1.000 e 1, eu vou desfazer o 1. Então, a estrelinha vai ser igual a 1.000. Muito bem. Bom, pessoal, eu coloquei a letra C e acabei corrigindo a letra D. Agora, vamos, então, para, de fato, a letra C. Pensei em um número, somei-o com 647 e subtraí 198. Depois, somei o resultado com 56. Deu 1.000. Então, vamos lá. 1.000 menos o 56. Vai dar 944. 944, eu tenho que adicionar o que eu retirei, 198. Vai ficar 1.142. De 1.142, eu preciso retirar 647. E isso vai dar 495. Agora, a letra E. Pensei em um número e dele subtraí 125. Depois, retirei 225. E, em seguida, subtraí 325. Deu 425. Vamos lá, pessoal. Pego o 425 e devolvo 325 com a adição. 325. Vai ficar 750. De 750, de 750, vou devolver 225. Vai ficar 975. Agora, de 975, vou devolver 125. 575, e vai dar 1.100. Agora, vamos para a nossa última página, que é a página 46. Aqui, o número não estava mais no início, o número escondido. Mas, o processo é praticamente o mesmo. Vamos lá. Deu 500, de 500, eu vou retirar 190. Deu 310. De 310, eu vou devolver 290. Deu 600. Então, vamos analisar a nova situação. 1.000 menos alguma coisa vai dar 600. Como eu faço nesse caso, eu vou lembrar que, se eu retirei essa coisa e deu 600, se eu retirar 600, vai dar esse valor desconhecido. Então, 1.000 menos 600 é igual a 400. No de baixo, 624, devolvo 847, dá 1.471. De 1.471, eu vou retirar 488, dá 983. Então, eu tenho 1.387, que é o primeiro número, menos o valor desconhecido, dando 938. Logo, pessoal, se eu inverter isso aqui, eu tenho que 1.387 menos 938, tem que dar o valor desconhecido de 404. Agora, para finalizar, vamos fazer a letra C. Pensei no número 10.000, então 10.000, dele subtrair um número, um número que não sabemos, bota o símbolo, e somei 1.000. Depois, acrescentei 1 e deu 10.000 e 1. Vamos lá. 10.000 e 1, retiro 1. Agora, 10.000, eu vou retirar 1.000. Vai ser igual a 9.000. Agora, temos a situação, ó, esse 10.000 menos o número desconhecido, é igual a 9.000. Então, eu vou fazer a subtração, 10.000 menos o 9.000, e eu descubro que a estrelinha era 1.000. Quando eu retiro 1.000 de 10.000, dá 9.000. Então, assim a gente termina as nossas correções de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.